Olá amiguinhos tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um fantoche de papel. Então bora lá para o vídeo. Primeiro gente, a gente vai precisar de uma folha de papel e vai fazer três retângulos. Mas a gente não vai dobrar a folha no meio não, porque senão vai dar dois cortes. Aí a gente vai dobrar aqui, metade da folha para mostrar para vocês. Gente, ó, eu dobrei a folha, aí eu dobrei essa parte aqui, agora eu vou dobrar aqui, gente. Gente, ó, vai ficar a... Gente, ficou assim, assim, ó, aí eu fiz três, ó, três partes. Aí vocês vão deixar fechado, né? E vai dobrar a folha, é, pegar essa ponta e dobrar até aqui. Ficou assim, aí você vai pegar essa pontinha que ficou aberta e vai dobrar aqui. Gente, dobrei, aí vai dobrar do outro lado, aí vai fazer a mesma coisa. Prontinho, gente, agora você... Aí, agora ficou assim, você pega essa parte aqui, ó. Peraí, a gente ainda não tá pronta. Tem um buraquinho bem aqui, você encaixa a mão, encaixa o buraquinho do outro lado, aí fica assim. Só, ó, a gente vai colar aqui primeiro. Ó, gente, a gente vai colar a caçinha, aí a gente vai colar aqui e colar aqui. E colar aqui também, igualzinho. Gente, eu recomendo a cola bastão, mas se vocês não tiverem, pode usar qualquer cola que vocês tiverem. Gente, ficou assim, agora é só decorar. E terminei, gente, eu achei muito legal. Eu fiz uma joaninha, e aqui eu coloquei umas lacinhas, e aqui eu coloquei as bolinhas. E eu achei muito legal, dá pra ficar brincando. E eu adorei. Tchau!